Agora, quando, por exemplo, chega no mercado de trabalho, que dicas que você dá aí, assim, por que que, uma pergunta, né, importante para a gente fazer, por que que ainda muitas empresas, elas, você percebe que são resistentes na questão da contratação do adolescente, né, até a questão dos atendizes, na questão da pessoa com deficiência adulta, dos idosos, que tem uma limitação, por que ainda existe essa resistência? Como é que você vê? É importante, Fabi, esse é meu ponto de pesquisa ultimamente, porque muita coisa a gente não entende, e eu vivi muito isso na linha de frente, né, eu passei ali nos últimos anos que eu trabalhei na empresa, é fazendo a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e é muito delicado afirmar, mas o que eu vou falar aqui foi pelo que eu vi, pelo que eu vivenciei nas empresas, que não foram poucas, em que a gente trabalhou a inclusão de pessoas com deficiência, tá? Então, o problema é que as empresas nem tentam, então, o que eu escutava muito era, eu quero, pode ser cego, pode ter deficiência visual, mas tem que ser uma baixa visão, cego total, a gente aqui não consegue incluir. Ai, pode ser surdo, pode, mas ele faz leitura labial? Ai, ele consegue, ele lê, ele escreve, eu posso me comunicar com ele? Como que você faz uma entrevista com a pessoa surda ali, escrevendo o tempo todo, gente? Sendo que a língua dela não é essa. Então, assim, eles nem tentavam, porque tem uma metodologia, que é a metodologia que é essa metodologia. Primeiro, você inclui, e no posto de trabalho, você treina a pessoa com deficiência. Então, se você for avaliar essa pessoa, e já, ai, eu não quero surdo, eu não quero cego, eu não quero que seja cadeirante, eu não quero... Era isso que a gente escutava. Então, pode ser cego, mas não pode, tem que ser baixa visão. Porque aqui a gente não consegue, ai, não pode ser cadeirante, porque nossos banheiros não são acessíveis. Ou então, o que eu já escutei, e nem sei dizer se é menos, pior ou não, mas assim, o primeiro andar, ele é acessível. Então, a gente pode colocar ele ali no primeiro andar. Ele só não vai ter acesso aos outros andares. Como? Não tem como. Então, primeiro é a questão da mentalidade, é uma questão de atitude, de vontade, de intenção. Então, vamos fazer? Vamos fazer. A gente tem aqui um cego que a gente já... Olha, tem pessoas com currículos excelentes. Uma coisa que eu vivenciei muito também, olha, eu até quero contratar, mas dá para ele ficar aí na instituição? Então, ele nem precisa vir para a empresa. Ele é registrado, ele recebe, mas ele não precisa vir para a empresa. Então, antes, bem antes de ter a lei brasileira de inclusão, e uma fiscalização que consegue pegar essas coisas erradas, eu trabalhava no centro de convivência. E lá, a gente tinha alguns usuários, né, a gente chamava de usuários, que trabalhavam nas empresas, mas nunca nem colocaram o pé lá. A empresa contratava, deixava na instituição, pagava um salário, e aí eu nunca esqueço de um usuário que ele falava, eu quero ter um crachá. Como que eu não tenho um crachá? E aí a gente vai, liga para a empresa, você não pode fornecer um crachá? Para ele se sentir incluído, ele precisava de um crachá, porque ele falava para todo mundo que ele trabalhava e ninguém acreditava. Então, assim, a intenção. Hoje tem a lei de cotas, a coisa funciona melhor, mas a empresa tem que ter realmente uma intenção de incluir e de fornecer para essa pessoa as ferramentas que ela precisa. Porque, assim, não é toda pessoa que precisa do mesmo recurso, é muito individual, né, é ali personalizado para cada pessoa. Mas investir na acessibilidade arquitetônica é o mínimo. Então, mas principalmente a atitude. A atitude é investir em treinamento, porque nem todo mundo tem contato com a deficiência, nem todo mundo conhece uma pessoa com deficiência, então as pessoas têm medo de conversar, têm medo de perguntar, têm medo de incluir, no sentido de não magoar, de não ferir, né? Então, se você tem um treinamento, se você tem acesso à informação, se você entende como essa pessoa funciona, falando, não, eu vou conversar, eu vou incluir, eu vou ajudar no que eu puder, sabe? Então, é investir em treinamento, investir em recurso, em acessibilidade, muitos, você da tecnologia sabe bem, né, a questão da acessibilidade de tecnologia. Então, a gente trabalha aqui com um programa, mas não é acessível para a pessoa cega, não dá para colocar aqui um DOSBOX, um NVDA. Só que aí, você vai passar a vida inteira sem ter um software acessível? Nunca você vai poder comprar para cego, porque o seu software não é acessível. Então, é a abertura para a mudança. A gente já caminhou muito em relação a isso, mas ainda precisa. Tem se falado muito em diversidade e inclusão, um SG, não sei o quê, mas a inclusão tem até uma pesquisa, eu publiquei no LinkedIn, é uma porcentagem muito pequena das empresas que realmente incluem e que a pessoa é produtiva lá dentro e é feliz, né? Já começa aí. Trabalha feliz, trabalha motivada e consegue produzir. Esse sentimento de pertencer ao lugar, acho que a inclusão, ela traz esse sentimento. Então, não adianta só contratar. Então, se a gente não faz as atitudes, eu lembro, Chique, até a gente trabalhava junto, eu lembro de uma empresa que nós fomos, que era uma empresa de telemarketing e era um prédio bem antigo, muito antigo, no centro de São Paulo. E, assim, foi positivo, porque, assim, a pessoa, ela sabia que a empresa, ela realmente não estava, assim, acessível, por exemplo, para um cadeirante. Só que ele queria encontrar meios para atendê-lo. Então, é isso que é mais do que você ter um lugar acessível, arquitetônico, é muito mais do que você ter ferramentas tecnológicas. Exatamente o que você falou, a intenção das pessoas. Quando tem essa intenção, o trabalho, eu percebo que ele é construído em conjunto. Tanto a pessoa com deficiência, ela pode estar contribuindo para falar as necessidades que ela tem, e se a pessoa está aberta, ela vai também construindo junto. Isso é muito bacana. Então, não precisa, aquela questão, né, ah, eu não vou fazer acessibilidade porque é caro. A atitude não precisa ter recursos financeiros. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri